Adotar e cuidar de um cão vai muito além de dar apenas comida e água. Maus tratos não significa apenas bater. E foi pensando nisso que a reportagem do portal Satic identificou um cachorro na região que estava em condições precárias. Entrevistamos a presidente da SOS Viralata para apontar o que configura se um cachorro não está sendo cuidado como deveria. Maus tratos envolve muita coisa, envolve isso que você falou de bater nos animais, envolve falta de estrutura física para abrigar os animais, falta de casinha, a pessoa não ter higiene com a sujeira do animal, não limpar esse lugar onde ele vive, falta de alimento, falta de água limpa, então tudo isso configura maus tratos. Em muitas casas, o cão fica preso a uma corrente. Segundo Janaína, isso não é o indicado, pois também configura maus tratos. Mas para quem não pode deixar o cachorro solto, existe uma alternativa. A recomendação é que para todas as pessoas que tenham cães, que esses animais vivam livremente dentro do pátio. A gente quer colocar também que criar animal solto na rua é falta de responsabilidade. Esse animal pode ser atropelado, pode ser envenenado, ele pode atacar pessoas. Se a pessoa não tem condição de cercar a casa, se ela não tem condição de mantê-lo solto, a gente indica aquele fio, aquele fio de aço, no mínimo uns 5 metros e colocar a corrente no fio para que esse cachorro se movimente. Geralmente, os cães maiores ficam na corrente e eles precisam de atividade física, eles podem ficar mais bravos, eles podem ficar fisicamente mais fracos. O cão, chamado marrom, que foi identificado em condições precárias, estava magro para o seu tamanho. A comida e a água ficavam no sol. Ele tinha ferimentos no corpo. Estava preso a uma corrente curta, sendo que o local onde ficava estava sujo e tinha insetos que incomodavam o animal. Se você identificar alguma suspeita de que um cão está sofrendo maus tratos, denuncie. Você pode fazer um boletim de ocorrência em qualquer delegacia ou denunciar ao próprio Ministério Público do Meio Ambiente. Quanto ao cão marrom, depois que a SOS esteve no local conversando com o dono, o animal foi preso a um fio que permite que ele se movimente em um espaço maior. As condições de alimentação também melhoraram. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto